Eita galera, bora jogar agora uma fazendinha, haha, olha aí o dia começou como qualquer outro, é o hi-day galera, até que a carta chegou, bora galera, fazer aí as plantações, hein, criar as vaquinhas, mumu! Saudações do seu tio, tá? Beleza, aumenta mais aí o som, né, beleza? Ó o porquinho galera, então você gostaria de ser fazendeiro? Oh my god! Limonada, eu decidi me aposentar, a fazenda é sua, se quiser galera, ganhamos a fazendinha agora monstruosa, hein, lá vamos nós, uma nova vida do campo me espera! Eita, pega que agora vai ser legal, hi-day, certo? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo no canal aí, tá? É o seguinte cara, eu não... eu tenho uma conta salva aqui no dispositivo, jogando no momento na nuvem, última vez que jogou... Não, eu não quero esse save não, eu sei que eu nem... vamos colocar essa daqui ó, tá ok! É, como vai? Eu sou o Marcos, responsável pelo velho moinho, perto da cidade! Como você chama essa sua linda fazenda? Vou colocar o nome agora galera, Dark Nautas! Será que eu consigo colocar? Ah, Dark Nautas, vai... Verifique sua idade, tem que colocar a minha idade... Ah, como você alterar o nome, verifique sua idade... Ah, eu tenho galera... Ah, tá! Vou colocar 33... Cara, idade... Tá, então eu consigo... Beleza, estamos usando tecnologia de rastreamento? Não! É bom ter alguém tomando conta deste lugar... Bem, nos vemos por aí, hein? Tá! Aumenta o som de ti... Olá, eu sou o Sr. Wicker... É, Wicker... Eu vou ajudar você com a sua nova fazenda... Tá bom... Colher, tá? Olha lá... Hum, hum... Entendi como é que faz... Olha lá... Tá bom... Toque em um campo de trigo... E pegue a foice... Depois faça a colheita... Passando a foice sobre ela... Tá? Beleza, ó... Olha lá... Pega a foice... Uh, 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 uh... Eita... Pega, né? Ah, tá vendo? Eu tava no level 3, ó... Praticamente eu fiz só isso... Eu entrei no jogo... Tá, agora plantar... A gente escolhe o item... E ó... Beleza... Toque um campo... Um campo... Um campo... Já pensando num campo... Toque um campo vazio... É, depois arrasta o trigo pelos campos... Para semeá-lo... Olha aí, galera... O trigo... Ah, ah... Ó... Pronto... Já era, galera... Fazendeiro nato... As sementes precisam de tempo... Para crescer... Quando colhido... É... Cada lote rende duas plantações... Hein? Ó... Pega a visão... As plantações se multiplicam... Tá vendo? Você planta... Pá... É... Rapaz... Esse plantão vem dois... É... Toque na sua casa... E pinte-a... Arrastando o pincel... Sobre ela, galera... Ó... 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 Tá tirnindo... Legal... O celeiro também precisa de uma pintura... Vermelho, né... Cadê? Vermelho... Ó... Por que o celeiro sempre é vermelho, galera? Hã? Pinte o silo também... Tá bom... O que manda? Olha aí, galera... E agora? Ótimo... Agora vamos convidar algumas amigas penosas das Cocoricó... Primeiro toque na lona para removê-la... Tá, galera... Pronto... Removi... Compre três Cocoricó... Tá? Olha lá... Tá, entendi... Três Cocoricó... Como que compra três Cocoricó... Produz o ovo... Tá... É só colocar aqui, galera... Olha lá... Primeira Cocoricó... Mais uma... Olha lá... Caiu, galera... Cocoricó tá todo da lona... Despenado... Haha, Cocoricó... Que tal comprar mais uma? Bora... Agora... Agora é a hora... Agora é o momento... Alimente as galinhas... Esse Cocoricó... Bom... Vamos lá... Esse Cocoricó... Toque uma galinha... Arraste o saco de ração... Até as galinhas... Para alimentá-la... Né? Olha aí... Uf... Ah, papapó... Ah... Ah, papapó... Ah, papapó... Foi, não? Ah, eu tenho que ligar na galinha... Ah, papapó... Ah, papapó... E agora você... Ah, papapó... Pronto... Pera aí... Eu acho que eu alimentei errado, né? Ué? Toque uma galinha... Depois do botão... Acelerar... Duas vezes... Tá vendo? Pouque... 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 Ovo excelente... Acelera a segunda galinha... Também... Oh my god... Galera... Extraordinário... Agora... Acelere a última galinha... Galera... Pronto... E colha os ovos... Olha lá... É fácil... Muito de boas... É... Passe o cesto... Sobre todas as galinhas... Para coletar os ovos... Galera... Ó, ó, ó... Olá... Eita... Opa... Foi... E agora? Pode voltar? Um novo nível... Parabéns... Agora você é um fazendeiro de nível 2... Tá... Novo... O que que temos aí de novidades, galera? Acabou o tutorial... Ótimo... Que tal transformar todo este trigo em pão? Uma nova padaria agora... Agora... Abra o menu da loja tocando no botão do canto inferior esquerdo... Compre uma padaria... Arrastando até o terreno... Tá... Ó, padaria, galera... Onde que é o terreno? Eu posso colocar em qualquer lugar? Eu posso? Eu vou colocar a padaria, então... Eu vou colocar a padaria, então... Galera, bem do lado, aí... Posso virar ela depois? Então, ali vai ser... Aqui, ó... A padaria pode ser aqui? Pode ser aqui, ó... Bastard... Pode ser? Aguarde até a construção terminar... Ou acelere-a com a... Com diamantes... Naquela daí... Tá grátis, mas... Já finalizou mesmo, né? Pronto... Pronto... É isso ou não é, galera? Olha ali, ó... Passe o pão... Agora é a hora... Vazio, tá? Entendi... Toque na padaria... E arraste o pão... Até o forno... Ó... A gente não... Ah, não tem pão... Ah, tem pão sim... Vazio? Olha aí, galera... E a padaria... Vamos colocar aqui, ó... Para assar instantaneamente... Toque no botão... Acelerar abaixo do pão... Que cheirinho bom, né, galera? Olha lá... Foi! Foi! Capacidade... Parabéns! Agora você é o fazenda... Olha lá... Tava no nível 3... Já cheguei no nível anterior aí... Eu tava vendo o tutorial... Animais felizes... Alegram a fazenda... Nunca deixe seus animais com fome... Construa uma fábrica de ração... Agora! Compra uma fábrica de ração... Arrastando a... A loja até o terreno... Onde que eu vou colocar, galera? A loja... É bem pequenininho isso aqui, hein? A loja pode ficar aqui, ó... Aqui, galera... O que é isso aqui? Aqui é um negócio de ração? Pera... Pode ser... Aqui, ó... Aí! Ao subir de nível... Você desbloqueia novas melhorias... Três novos lotes... E cultivo... Esperam por você na loja... Tá, ó... Vamos lá... Até... Olha aí, galera... Então a gente pode tá colocando... Por isso que eu evitei... Tá colocando aqui do lado... Olha lá... Um... Tá... Dois... Colocar um aqui do lado... É, ó... Fechou, tá, galera? Fechou... Deixa eu ver o que ele tem... Pra falar pra gente aqui... É... Vamos plantar mais sementes... Lembra-se de como faz isso, né? Ó... Toque no cultivo, galera... Agora vai ser mim... É, ó... Vamos colocar o milho... Põe mais um aqui, ó... Ó lá, ó lá, ó lá... Tem uma nova visitante... Que é você? Olha lá... Tá querendo comprar minha fazenda... Outra visita... É melhor perguntar o que ela deseja, né? Ó... E aí? Esse cheiro maravilhoso... Está vindo daqui... Olha só... Senti o cheiro, galera... Ah, me desculpe... Os maus modos... Meu nome é Joana... Tá bom... O que você quer? Você poderia me vender isso? Ó... Tem... Aqui está... Não... Lamente... Espere um pouco... Ah, quer vender, galera? Tá, vou vender... Vamos ver o que acontece... Só tem um pão por onze moedas... Será que é um pão... Você tem um pão... Eu tenho um pão... Eu vou vender um pão por onze moedas... Ah, tomei... Meus moedas... Pronto... Seu negócio está crescendo... Continua com a plantações... Assar pães... E produzir ovos... Para vender... Tá vendo? Ah... Senti o cheiro de longe... Ih... Acabou? E agora? Deixa eu ver isso aqui, ó... Novidades... O que que tem? Nova atualização em breve... Tá... Ó... Então eu peguei aí, galera... Calendário de eventos de outubro... Um dia atrás... Então tem bastante evento... Né... Aí quem joga... A nova atualização... Tá... Signos... Vídeos... Quem está jogando aí é... Erivanda... Ou Erivanda... Olha aí, ó... Tá... Casaquinha... Bandidas... Né... E a pantinhas... Cadê? Vocês estão jogando aí, ó... Aqui... Tá... Então tem bastante coisa aqui, galera... Deixa eu ver meus presentes aqui, ó... Grátis... Recompensa diária grátis... Grátis... É muito bom... Novo... Oferta... Esse aqui a gente já viu, né, galera... Olha lá... Código... Apoia um criador de conteúdo... Apoia um criador de conteúdo... Insira no código dele... Olha só, galera... Você ainda não apoia um criador de conteúdo... Eu sou um criador de conteúdo... Né... Será que eu posso ser apoiado, galera... Olha só que legal... Beleza... Apoia a gente aí... Deixa eu ver o que mais... Que pode... Recompensa diária... 500... Isso aqui é por propaganda... Tá... Vou clicar pra ver, galera... Deixa eu... Eu vou cortar propaganda... E, galera... Eu vou começar a baixar esses jogos aqui, ó... Esses jogos de propaganda... Pra ver como é que é... Tá... É... Tô pretendendo fazer isso... Então a gente ganhou aí, tá... Olha lá... Tem mais uma coisinha aqui que eu não sei o que... Ah, galera... Que não... Não para de... Não gosto desses ícones assim, galera... Né... Que me faça... Tá... Olhando alguma coisa, tá... Então é que... Por enquanto... A gente... Ficou desta forma, né... Ó... Deixa eu ver aqui... Modo de edição... Configurações... Conquista desbloqueada no nível 6, tá... Nível que a gente pode estar aqui na loja também... Tem bastante coisas, ó... As galinhas... Dá pra colocar mais três... Pera aí... Dá por aqui, galera... É, mano... Você pode pôr mais, galera... Vamos colocar mais aqui, ó... Tem a vaca também... Eu quero ver como é que faz pra liberar os outros aí, ó... Esse aqui já tem, tá... Precisa estar evoluindo de nível, né... Ó... As árvores... E arbustos... E aqui com dimas... Diamantes... Né... Alguns com ouro aí, ó... Bem legal, né... Agora vamos lá então, galera... Vamos clicar aqui na galinha... Cocoricó... Alimentou a galinha Cocoricó... Cadê outra? E que tá toda caída, galera... Será que é ela? Aí... Perfeito... Essa daqui também... Olha lá, galera... Eita... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Não tem nenhum ovo aí, né... Ó lá... Ovo... Dois... De nove minutos aí... Certo? A primeira foi grátis, né... Isso aqui é o quê? O quadro desbloqueou no nível quatro... Aqui é a padaria... Deixa eu ver... Tá vazio... A gente não tem... Ó... Tem aqui... Daqui... Vamos ver se a gente consegue colocar também, ó... Então tá... É... Você pode comprar as plantações que faltam de um amigo... Ou pode comprá-las agora com diamantes... Ó... Então dá pra comprar com os amigos também, tá, galera... Então a gente tem aqui, ó... Mas não tem os recursos, né... Então vamos colher a plantação agora, ó... Certo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá... Eita, mas... E que isso aqui já tá bom? Não, não tá... Esse aqui ele não tá bom, ó... Dezenove segundos... Tá quase, né... E que que é isso aqui? Desbloqueou no nível cinco... Vamos colocar mais dez trigos... Plantações a gente tem doze, né... Ó... Ó lá, galera... Ó a Joaninha... Beleza, trigo ele... Ele cresce rápido... Sete segundos aí, né, galera... Beleza, deixa eu ver... Ó, agora... Esse aqui a gente não vai ter, né... Ó lá, ó... Ó lá... Eita, tá a gente fazendo mais pãozinho, tá... Só que ficou... É... Cheio, né, ó... Vamos vir aqui... Pegar agora a nossa nova construção... Parabéns! Agora você é um fazendeiro nível quatro! Agora... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá... Ó o carrinho, galera... Pim, pim, pim... O caminhão de entrega chegou! O caminhão de entrega chegou! O caminhão de entrega chegou! Prepare-se para uma nova enxurrada de pedidos, hein... Vamos lá... Clica! É... O quadro de pedidos mostra quais pedidos estão disponíveis... Ganhe dinheiro e experiência entregando-os! Né, galera? Ó lá... Toque... Oh, caramba, esse cabelo aqui... Toque no caminho... No caminhão ou no quadro de pedidos para fazer a sua primeira entrega, tá? Olha aí, galera! Então a gente tem isso daqui, seleciona o pedido à esquerda... Então são três ovos... Dois ovos aí que tá pedindo... A gente tem três, certo? Jardim da infância... Ó... Lica... 20 minutos... Coleta da galinha... E lá vai ele! O caminhão de entrega está a caminho do jardim da infância... Aguarde até que o caminhão de entrega volte com a sua recompensa... E toque para resgatá-la, tá bom? Olha aí, galera! Então aí a gente tem... Ah, tem outra entrega aqui, ó... Cervejaria do Beto! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Chegou, galera! Ó lá, ó lá, ó! Cadê? Clica! 16 moedas e 14 de experiência! As crianças do jardim da infância nem enviaram uma cartinha de agradecimento, né, galera? Os moradores da cidade querem cada vez mais produtos fresquinhos da fazenda! Vamos atender mais um pedido! Tá? Mas eu não tenho esse curso! Eu vi ali agora! É o trigo, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó! Pera aí! Ó! Agora já tá bom, né? Olha aí, galera! Isso! Pega, tá aí! Capacidade do silo! O que é isso? Tá do silo ali, ó! Aqui, galera! Vem aqui! Aumentar a capacidade! 22 de 50! Tá? Olha lá! Então a gente consegue... Agora vamos fazer mais uma entrega! Você está realmente pegando jeito! Por enquanto, continue a produzir e atender os pedidos, tá, galera? Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó! Vou colocar... Ó! Panta de tudo isso daqui, galera! E deixa aí o trigo! Agora por um minuto! Tá? E a entrega chegando de novo! Beleza? Cara, muito legal! Chegou até mais um visitante ali, ó! Parabéns! Agora você é um fazendeiro de nível 5! Liberou aí os novos itens, galera! Pá! Caraca! A minha coisa é legal, hein? Olha lá! O que é isso? Quem é esse grandalhão? Vamos ver! Uhul! Uhul! Oi! Sou seu vizinho, Greg! Se você precisar de algumas ferramentas, venha me visitar, tá? Acho que precisamos de algumas ferramentas para limpar o terreno! Vamos visitar a fazenda do Greg! Abra barra de amigos! Tá, galera? Olha aí, ó! E tem o Greg, tá? E de conectar! Tem conectar aqui a minha id, né, galera? Olha aí, ó! Bem-vindo à minha fazenda! Não deixe de conferir o que eu vendo em minha loja de beira de estrada, né, ó! Caraca, fazenda do cara! Toque na loja de beira de estrada do Greg para ver o que ele vende, tá? Ah, olha aí, ó! O tanto de coisa que ele vende aí, ó! Beleza? Loja de beira de estrada, tá? Mas eu não quero nada disso, não! Tenho que comprar? Obrigado pela visita! Você pode me visitar ou visitar seus amigos sempre que quiser! Tá vendo, ó! Agora a gente pode estar voltando, certo? Voltando para a nossa fazendinha! Uau! O Greg ajudou muito! Você pode adicionar mais amigos como vizinhos na barra de amigos, né? Galera, olha aí, ó! Liberou mais construções aqui agora, né, o terreno! Olha lá, mais capacidade, tá? Vou colocar isso daqui aqui, ó! Ó! Certo! E 12! Perfeito demais, tá? Eu vou ficando por aqui, galera! O vídeo, ó! 4,90, tá? Tem algumas promoções aqui agora! Comenta aí se você gostou! Se está assistindo o vídeo aí, galera! Verifica agora aí na parte dos comentários a opção do hype! Isso mesmo! Vai estar aparecendo em hype! Quando você deixa o seu like! Não tem onde você deixa o seu like! Vai estar ali, hype! Clica aí para hypar o vídeo e ajudar, tá? Se você gostou e apoia que eu trago mais vídeos aí de high day, tá, galera? Deixe seu like! Deixe seu comentário! Compartilhe aí para todo mundo aí, né, velho? Da sua família, nos grupos e tudo mais aí! Pois os vídeos vão ser sempre nessa pegada aqui que você está vendo! Divertido e animado, né, galera? Para toda a família aí se divertir! Olha que sucesso! Vamos colocar agora esse daqui, ó! Ó! Certo! Beleza? E a palavra-chave aí para eu poder estar fixando aí para você que assistiu o vídeo até o final! Comenta aí! High day! Jogo de fazendeiro! Né, galera? Comenta aí! High day! Jogo de fazendeiro! Se você for o primeiro a comentar essa frase, eu vou fixar aí o seu comentário no vídeo! Beleza? Vou deixar no coração! E vou responder você também, tá? Se você não for o primeiro, eu vou responder você também! Deixar um comentário no seu... Um coração no seu comentário! Beleza? Tamo junto! Valeu! Um grande abraço! E... Fui! Fui!